Vocês estão curtindo o terror de espírito celuco? Vem! 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 Quem quer curtir a vida? Quem quer se divertir? Vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, vai, dá nada, vem, vem É bola até o chão É quebra cruz, eu quero ver bufum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Já nada vem que tem É bola até o chão É quebra cruz, eu quero ver bufum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o bufum balança bem dançada Se você falta de se divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão O que é que eu gosto pra você dançar Vem! 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 Na noite carioca O funk é isso aí Quem tá de fora vem Quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida? Quem quer se divertir? Vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, vai, vem, dá nada, vem, vem É bola até o chão É quebra cruz, eu quero ver bufum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar ML tá vindo a mão pra elas Tira a vida, vem pra se divertir Vem pro MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, vai, dá nada, vem o que tem Rebola até o chão É quebra que hoje eu quero ver o povo mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Já nada, vem o que tem Rebola até o chão É quebra que hoje eu quero ver o povo mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o tom, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão O que é que eu gosto pra você dançar Vem pro meu mundo se acabar com o funk e tamborzão Vem pro meu mundo se acabar com o funk Na noite carioca O funk é isso aí Quem tá de fora vem Quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem pro MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, vai, dá nada, vem o que tem Rebola até o chão É quebra que hoje eu quero ver o povo mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Vem pro meu mundo se스럽ar Vem pro meu mundo se Train